Amigos do YouTube, amigas do YouTube, sejam bem-vindos, canal Rolê de Moto Hoje eu tô aqui na minha cidade, opa, tô aqui na minha cidade de São Lourenço, no centro da cidade Hoje é um sabadão de manhã, dia acho que vai fazer um sol caprichado Estamos na época do friozinho, né, mas vamos ver se logo logo o céuzinho fica azul E é de manhãzinha, agora são 7 horas da manhã Hoje eu vou dar um giro, eu tô indo lá pro bairro Carioca Opa, ó o Matheus, tô indo lá no bairro Carioca Vou mostrar pra vocês aí como é que é o bairro Carioca aqui na cidade de São Lourenço O bairro onde eu nasci, onde eu vivi toda a minha infância aí Pra quem não sabe, estamos aqui perto do Parque das Águas, aqui no centro da cidade O bairro Carioca é sentido Soledade Minas Já mostrei um vídeo pra vocês a noite, passando a noite aqui, né É o Parque das Águas, olha que coisa bonita, ó Show demais, né gente Aqui do lado direito é a prefeitura e agora eu vou virar a esquerda aqui, sentido, quem vai pra Soledade Minas Vai contornar todo o parque aqui, vamos que vamos lá pro bairro Carioca Aqui do lado direito temos a ilha Antônio Dutra, né Tô fazendo aqui um murinho aí, ó Galera que sai bêbado da fé de agosto agora não cai mais lá do outro lado, ó Que a ilha sempre quando tem uns shows aqui, tem um ginásio ali também, ó É aqui Vai chiselona bonita, cara Aí, Carioca dá pra ir por, tem três ruas que sobem aqui, eu vou, né, por essa aqui que vou passar em frente, ó A fonte Isso aqui é uma fonte de água, mineral, gasosa, né, e natural Grátis, hein galera Uma das prioridades que temos aqui em São Lourenço Água gratuita aqui, você pode vir, encher sua garrafa É coisa que às vezes a gente não valoriza muito, né Mas a gente tem água aqui potável, gratuita aqui Sempre tá cheio, final de semana Os turistas, tem turistas que nem acreditam, né, que tem um ponto desse de água Aqui em São Lourenço que é conhecido como Cidade das Águas, né Uma instância hidromineral aí Uma das mais conhecidas do Brasil Agora vamos subir aqui, ó Já tamo indo pro bairro Carioca agora Antes de eu ir lá na rua principal, que é a rua Bárbara Leodoro A rua Bárbara Leodoro é essa aqui que eu vou Essa próxima rua aqui, ela vai até lá no final, é a principal rua do Carioca Mas eu vou dar um giro à esquerda aqui E vamos passar em frente ao postinho É o campinho também Tem um campinho de futebol aqui Aqui, ó Aqui pra trás é a mata, né É, ó Fizeram um campinho aqui, o campinho tá show de bola A galera cuidando do campinho Vamos ver como é que tá Aí, ó Tem um campinho aqui, bancadinho ali A galera sempre vem brincar aqui, jogar uma bolinha Eu quando era criança, aqui não saí daqui, ó Jogava muita bola aqui Aqui um postinho de saúde ali em cima E aqui na minha frente é a escola, né Doutor Emílio Abre do povo, ó E aqui é a entrada do postinho É o Carioca Vamos dar uma volta aqui pela pracinha aqui E a gente desce lá pra rua principal Aqui é a igreja do Carioca Depois eu mostro aqui pra vocês Tá no meu lado direito aqui Aqui é a igreja, ó Deixa eu dar uma filmada aqui pra vocês verem A igrejinha do Carioca Gostoso quando tinha uns festinhos de bairro aqui, ó Tinha uns showzinhos ali no palquinho Aqui é a pracinha do Carioca Minas Gerais e suas praças, né Agora eu vou voltar lá onde eu subi Pra gente fazer a Barba Leodora, que é a principal Vai, irmão Vamos voltando aqui Galera, tô dormindo ainda É sete e pouco da manhã Friozinho gostoso aqui em São Lourenço Aquele friozinho que a gente gosta Felipe dos Santos Agora nós vamos aqui A rua Bárbara Leodora Principal rua do bairro Carioca Descendo a direita aqui, ó A gente pega a rodovia pra ir pra Soledade Minas É, bairro Carioca Saudade da infância aqui, viu Bom, Marcão Supermercado Gomes Tem que conhecer todo mundo, né Fala, flamenguista Aqui, irmão Seguindo Aqui Tô chegando na casa da minha mãe Agora Aí, ó Onde eu vivia A maior parte da minha vida foi aqui, ó Daqui a pouco eu vou lá tomar um café lá Vou mostrar um pouquinho do bairro Vou descer e vou lá no bairro Canaã Agora Bairro lá no bairro Canaã Onde eu já morei também Um bairro que cresceu bastante Antigamente eu lembro que tinha só três ruas Lá agora já tem um punhado de casa Um punhado de rua Igreja e congregação Vamos descer Que isso aqui é a Rua Fani E a parte que mais passa aqui já é o bairro Canaã Como é que é? É, ó Agora estamos aqui no bairro Canaã O bairro que ele cresceu demais também, né? Você que tá vendo nosso vídeo São os bairros aqui da cidade de São Lourenço Mostrando pra vocês Geralmente Turista mesmo vem aqui E conhece mais a parte do centro Né? É, ó O bairro Canaã Vamos subir aqui Passa e mostra um pouco do bairro Canaã Passa ali no residencial carioca também Que é um bairro mais novo, né? Tem um tempo que tem Mas é um bairro mais novo Mostrar a visão aqui de cima Pra vocês do bairro Canaã Que dá pra ver lá A parte do aeroporto Lá Chegar um pouco mais à frente aqui É, esse aqui, ó Aqui dá pra ver bastante Aqui, ó Lá em cima o bairro Carioca E aqui O bairro Canaã Lá embaixo a visão não tá tão boa, não Descer aqui Que eu subo lá E passo no bairro No bairro residencial Vai ao aeroporto E a ida Pra Soledade Minas Ó Esse aqui nem eu sabia que tinha Tem uns banquinhos aqui Show de bola Eu não morava Porque não tinha nada disso Ali embaixo tem uma estradinha de terra Que sai lá em Soledade também Que passa no lixão Que agora a gente pode fazer esse trajeto aqui Se vocês quiserem A gente faz esse trajeto São Lourenço Soledade pela Estrada de Terra Uma boa ideia pra trazer pro canal aqui Esse vídeo aqui é Uma sugestão De um dos inscritos aqui do canal Mostrou alguns bairros aqui em São Lourenço Então tamo aqui no bairro Canaã agora E pra finalizar o vídeo Vou passar aqui no novo bairro também Um bairro mais novo Que é o Residencial Carioca Como que cresceu aqui gente Eu lembro que aqui tinha pouquíssimas casas Aqui o Residencial Carioca Quando eu morei mesmo aqui pra cima Não tinha casa praticamente nenhuma Esse bairro aqui a partir de agora É o Residencial Carioca Também tem uma visão legal lá de baixo É que hoje o tempo não tá tão limpo Olha pra você ver O tempo não tá tão limpo Mas também tem uma visão legal aqui Esse aqui já é o Residencial Carioca É passando em frente a cada Jaque aqui Jaque e o Antony A gente conhece muita gente aqui É O bairro ficou bom aqui Foi show de bola o bairro Várias casas já Esse aqui eu lembro quando loteou E hoje o bairro tá grande Cresceu muito Eu não vejo muito comércio aqui no bairro Mais casas mesmo Não tem muito comércio Descer aqui Finalizo ali embaixo o vídeo Carioca, Canaã E o Residencial Carioca Três bairros num vídeo só